Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está visualizando um comprovante de Pix antigo dentro do PicPay. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até o PicPay aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vim... Logo após ter entrado aqui dentro do aplicativo PicPay, vou vim até a opção de extrato que tem aqui do lado do meu saldo e aqui dentro vai ter todos aqueles meus extratos antigos ou então até mesmo aqueles meus comprovantes. Então vou apertar em cima de um desses comprovantes, logo em seguida aperto onde tem acessar comprovante e dentro de acessar comprovante vai estar aqui todos aqueles meus dados daquele meu comprovante antigo que eu realizei aquele pagamento ou então aquele Pix aqui dentro do PicPay. Então é uma função muito simples de você estar encontrando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.